Sou de um bar em que não via, nem a própria mãe compreendia No passatempo de prazeres mãos, viu toda a graça escapar das mãos E voltou pra casa tão vazia Amanheceu o tomado e se desfez Se abriu meus olhos de um celular Aliviou a tela ao retar Tirou de cima toda a timidez Alimentou as redes de nudez Fantaseou o brilho da rotina Fez de sua pele e sua sina Se estiraçou em cargos virtuais Nas aparências todos estão iguais Singularidades e ruínas